Essa bola vai rolar, um, duas, tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! I dare you Liggor Legos It's truth or dick and you feel it Là, 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 là! Is it true that you want it? Then act like you mean it The whole world is watching It's truth or dare Can you feel it? Eu podia morrer Talvez, eu nunca me engano Obrigado.